. ? Fique num brulhante. Sou mucinado. Uma outra coisa. Você estou fazendo aqui na base. Chute- Fabe num brilho pequeno. Fai com o movimento. Hum, ahn se arrisar-se para atirarem seus lindos a colocar para o chão. Entendeu? Não vai para ainda. Pente. Onde? Pente. Pente. Fiz bem distinto. Vendo. Braços lá. Pente. Pente. Sai, não treina. Agora, abraçar para o chão. Pente. Eu não consigo ter problema mesmo. Vai. Não, a única coisa que eu quero é que você pegue o seu cabelo aqui e volte comigo. Exatamente. Vai lá. Muito bom. Puxa mesmo. Eu vou treinar. Tá lindo, né? Sim. Olha só o salseiro. Olha aqui, olha. Olha aqui, olha. Puxa. Puxa mesmo. Puxa mesmo. Tá? Vai lá. que eu fui. Olha aqui. Obrigada. Obrigada. Obrigado.